E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverla, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, exatamente nessa terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Galera, vou estar mostrando um método que continua funcionando e vou atender a muitos pedidos, desde quando terminou o Merge Bens Car to Car, né? As pessoas vêm me perguntando, Caverna, não tem como fazer os veículos lá do complexo Moded, não tem como e tal. Galera, para fazer aquilo, né? Deixar o veículo desse jeitinho aqui, tá? Só mesmo pelo DMO, né? Pelo programa Save Wizard, que a gente consegue criar os veículos e trazer através do DMO. Eu já trouxe o vídeo aí, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui não é deixar ele mod, mas a gente vai pegar um veículo Moded do amigo e vamos transformar do jeito que a gente quiser. Ou seja, vou trocar as rodas deste veículo, porque eu não quero a Lick-Lick, vou trocar a estampa também, que eu não quero a caveira, e vou trocar a placa também. Vai pegar tudo, tá galera? Menos cor de roda não passa e nem a cor do veículo. A cor predominante é laranja e preto, então o veículo vai continuar laranja e preto, ok? A gente precisa da ajuda de um amigo, ok? Estamos numa sessão de convite, já estamos bugados no GC2F, porque é tudo feito através do Glitch de pegar carro para o amigo, tá? Para quem não souber, vou deixar o link no primeiro comentário fixado aí. Galera, para estar fazendo isso, um único requisito é o Magic Slot. Exatamente! Se você não tem também o Slot mágico, vou deixar um cardzinho aqui em cima passando para você clicar e ser direcionado para o vídeo, para que você possa estar fazendo o seu Magic Slot. Ok? Vamos deixar de conversa e vamos para o Glitch. Bom, este veículo moded, tá galera? É do amigo. Prestem atenção, tá? O meu Magic Slot já está armazenado dentro do caminhão. Então, vamos fazer da seguinte forma. O amigo tem que deixar aqui, ó, veículos a passageiro, tá? O amigo, para que a gente não corra risco de entrar no lado do motorista e ser mandado para o modo história. Ok? Então vamos lá. É simples, tá galera? É muito top. Dá para fazer aí com esses veículos do complexo, tá? Veículos lá da garagem da boate, enfim. Olha só. Vamos lá. O amigo já apertou o Option ali, ou Start, tá? Eu vou colocar a setinha da direita. O amigo será expulso. Ele já pode sair do Start, tá? Lembrando, este aqui é o meu Magic Slot. Vou afastar um pouco. Vamos fazer o processo normal de pegar o veículo do amigo. Coloco setinha no Franklin, cancelo, entro na bolinha, clico para entrar sozinho, aperto o setinha para baixo e coloco o analógico direito para cima. Solto os dois ao mesmo tempo, vai me dar uma alerta. Se não der para você, tá galera? Então siga um parceiro que esteja jogando com modo de mira diferente. Olha só, caí no limbo, eu entro aqui, ok? E, bam! Bom, já peguei o veículo do amigo que eu vou estar transformando para mim, tá bom? Então, olha só que a gente fica bugado aqui, né galera? Porque o antitumulto é muito grande. Ele fica saculejando ali dentro, tá? Agora, tá galera? Este antitumulto é agora o nosso Slot Mágico. A gente pegou em cima do Slot Mágico, então está tudo bem. Agora, o amigo precisa também nos emprestar. Eu falo nos emprestar porque a gente não vai pegar este veículo. A gente vai só pegar emprestado para o amigo para passar toda a tunagem dele para aquele antitumulto. Veja só, eu vou colocar esta estampa, que é a estampa brinquedo, a mais conhecida como Bullying, e vou trocar as rodas por estas, que é as Biohazard, tá? E vou trocar também a placa daquele caminhão, que agora eu quero esta outra placa personalizada, Youngton e tudo mais, ok? Então, o amigo já trouxe, mas pode ser um Revolter, pode ser o Hot Ring, o carro das estampas. Galera, agora eu vou ligar para o mecânico, tá? E vou solicitar um veículo que esteja dentro do complexo, porque a gente está fazendo com veículos do complexo, então eu vou solicitar aqui um veículo que esteja dentro do complexo, ok? Se for de outra garagem, não dará certo, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai bugar novamente na traseira do caminhão, olha só. Vamos lá, o amigo vai entrar novamente aqui, e vamos até a traseira do com, ok? O amigo vai apertar o Option ou Start novamente. Vamos chegar na traseira, vai dar a substituição, eu coloco setinha da direita, tá? Olha só, eu confirmo a substituição. Teoricamente, o antitumulto foi lá para o complexo, tá? Teoricamente, ok? Desço do veículo, agora o que eu faço? Vou pegar qualquer carro de NPC aqui, ó. Não devolvo aquele de luxo ali, não. Pego qualquer veículo de NPC, tá? Vamos nos afastar, vamos vir aqui no centro de operações móvel, e vamos solicitar o veículo que está lá dentro, que no caso é o nosso antitumulto, né? Que o amigo acabou de nos passar, ok? Olha só. Vamos esperar ele aparecer no mapa. Já apareceu, tá aqui, ó. É o nosso Magic Slot. Vamos voltar para onde a gente está bugando, ok? Deixo o veículo aqui. Agora é muito importante, galera. Prestem atenção. Vou apertar o PS, tá? Vou vir aqui em configurações, rede, e vou deixar em cima de desconectar a internet. Volto para o jogo, para quem é do Xbox One, é só desconectar, tá, galera? A internet, ou tirar o cabo, enfim, tá? Olha só, vamos bugar novamente. Clico para entrar sozinho, seguro setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois juntos, tá? Vai dar o alerta, eu cancelo, a gente cai no limbo. Agora tem que ser ligeiro. Não pode errar o botão PS duas vezes. Prestem atenção. Assim que eu entrar no veículo, que aparecer dentro do com, tem que ser esperto. Olha só, botão PS duas vezes, eu venho aqui, desconecto e volto para o jogo imediatamente. Não pode ter erro. Confirmo esse alerta e a gente vai ser mandado, obviamente, lá para o modo história. Vou dar uma super acelerada. A gente já pode reconectar também, porque as nuvens começaram a andar, tá? E vou voltar para a sessão do amigo. Se você chegou, então volte aí para uma sessão de convite. Ok? Estou voltando aqui para a sessão do amigo, porque a gente tem que salvar o veículo antes de colocar ele dentro do complexo. Já estou na sessão novamente. Abro o menu de interação. Vou vir aqui em propriedades móveis. Centro de operações móvel. E solicito o veículo que está lá dentro. Que no caso, é o nosso antitumulto. Que se tudo ocorreu bem, ele já vai estar transformado, galera. Exatamente. Então, olha só. Ele já apareceu no mapa. E olha aí, galera. Insano. Muito top. Pegou rodas. Pegou a estampa que eu desejo, tá? Só não mudou a cor, porque não tem como. Mas ficou muito insano. Olha só esse antitumulto. E a coleção vai ficar fantástica do jeito que eu quero. Olha aí. Insanamente, muito top essa estampa brinquedo. Que é a estampa bullying, né? E pegou as rodas também biohazard, ok? E também a placa que eu queria, ok? Pegou também vidro verde, fumaça patriota, faróis coloridos. Tudo que tinha naquela insurgente do amigo ou um revolter, tá? Enfim, pegou. Galera, agora para salvar, eu tenho que passar para o amigo. Para estar salvando, para estar liberando o meu Magic Slot. Então, vou dar um corte para passar para o amigo. E volto quando o amigo já for passar para mim. Porque eu vou mostrar também como colocar na vaga original dele, sem bugar a vaga, ok? Então, já dei um corte. O amigo já pegou o antitumulto. Esse agora é do amigo, tá? E agora eu vou estar pegando e ao mesmo tempo colocar na vaga original. Por isso que o vídeo ficou longo. Mas é um tutorial completo para quem quer fazer isso aqui. Olha só. Já que eu já passei para o amigo, eu vou comprar uma moto ou um veículo para distinguir o meu slot mágico. Eu gosto sempre de comprar a Nemesis, tá? E vou colocar dentro do com. Olha lá. Que é o antitumulto, mas é o meu Magic Slot. Então, eu vou comprar o veículo, né? Porque eu não vou precisar desse antitumulto mais. Substituo aqui, né? Agora o meu Magic Slot continua dentro do caminhão, porém como uma moto. Então, eu vou ligar agora para o mecânico. E vou solicitar um veículo de qualquer garagem que eu queira colocar o meu Magic Slot. Para não perder, tá? Então, eu vou ligar aqui e vou solicitar um veículo lá da entrada da boate, por exemplo. Entrada da boate aqui. Tem um Screen Jet. Eu vou solicitar esse Screen Jet, mas poderia ser lá do complexo? Poderia. Ficaria até mais fácil. Ok? Então, olha só. Já estou com o Screen Jet. O amigo vai entrar aqui para a gente fazer o mesmo processo de estar bugando. Como se fosse pegar um veículo comum aí. Ok? Substituo. Obviamente, o amigo sai. Já pode sair lá do Start. Eu vou me afastar. E o que a gente tem que fazer é pegar o próprio Screen Jet. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer esse processo aqui. Estou dando uma adiantada. Uma aceleradinha aqui para não ficar mais longo ainda. E vou pegar o Screen Jet. Agora sim, tá? O meu Slot Mágico está salvo lá na entrada da boate. E eu tenho o Screen Jet para estar utilizando. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vou sair com o Screen Jet lá para fora. Tá? Poderia ser também um veículo. Tá, galera? Para a gente estar sabendo distingui-lo. Um veículo diferente que a gente não tenha. Mas como é um exemplo. Tá? Vamos bugar novamente. Olha só. O amigo vai sair do veículo. Vai ser expulso. Ele está no Option lá. Ok? Vou me afastar um pouco aqui. Eu acho que tem que ser um pouco mais aqui. Tá. Então, está tudo ok. Vou devolver este veículo. Olha só. Devolvi para o Com. E vou solicitar agora. Tá, galera? O meu Xernop... Ou melhor, o meu Antitumulto original. Que está lá no complexo. Tá? Então, estou ligando para o mecânico. E vou solicitar o meu Antitumulto. Olha só. Está aqui. Ok? Abaixo do Deluxo. Olha, prestem atenção. Abaixo do Deluxo ali. Tá? Já chegou ali. O meu Antitumulto. E agora o processo da gente estar pegando este Moded aqui que a gente criou. Ok? Venho aqui. Coloco setinha para baixo. Venho no Franklin. Cancelo. Clico para entrar na bolinha azul, sozinho. Pressiono setinha para baixo. Analógico direito para cima. Solto os dois juntos. Deu o alerta. Cancelo. Caio no limbo. E vamos entrar dentro do Antitumulto que a gente acabou de criar. Que agora é do amigo. Ok? Então, olha só. Entrei e... BAM! Bom, esse Antitumulto é meu. Tá, galera? Já está salvo dentro do meu caminhão. Agora a gente tem que colocar ele dentro do complexo. Ok? Então, olha aí. Esse caminhão aqui é o do amigo. Ele vai devolver. Ok? E a gente vai fazer o processo de salvá-lo na vaga original. O que eu vou fazer? Eu vou ligar para o mecânico. E vou mostrar para vocês aqui, ó. Que eu vou solicitar um veículo lá dentro do complexo. Olha só. Vamos lá. Prestem atenção, galera. Que o veículo que a gente utilizou está aqui, ó. Abaixo do Deluxo. Que é o Screenjet. O veículo que a gente acabara de utilizar para bugar. Esse veículo a gente não mexe. Porque ele é supostamente o nosso Antitumulto. Tá? Então, eu vou solicitar um outro veículo que não seja o nosso Antitumulto. Tá? Essas cinco... Essas quatro últimas vagas aqui são de veículos especiais do complexo. Então, a gente não mexe. Tá? Então, eu vou solicitar este Deluxo. Tá, galera? Que está aqui em cima. Porque o Screenjet é supostamente o nosso Antitumulto. Ok? Já solicitei o mesmo Deluxo que a gente iniciou. E agora a gente tem que dar um pulo até a boate. Pra quê? Pra gente estar desbugando. Não tem como fazer este processo massivo, tá, galera? Com os veículos do complexo. Toda vez tem que ser da mesma forma. Vou chegar só na bolinha e não vou entrar. Cancelo. Tá? Já estamos desbugados. Ok? Não precisa entrar lá dentro. E aí, a gente volta lá para o caminhão. Agora sim, vamos substituir este Deluxo que estava no complexo pelo Antitumulto que está aqui dentro. Olha só que a gente não buga, não fica na tela preta infinita. E agora a gente vai direto para o complexo. Seja ele com o convite do Lester, seja ele de teleporte, seja ele de opressor MK2. Não importa. A gente tem que ir agora para o complexo. Ok? Então, estou dando uma acelerada, uma super acelerada, tá? É longo, galera? É, mas é tranquilo de se fazer seguindo os passos. Vou ligar para o mecânico e agora eu vou solicitar aquele suposto Antitumulto, que é o Screenjet, que está aqui dentro do complexo. Olha só, é este aqui, ok? Estou solicitando ele para o mecânico, ou seja, estou solicitando o Antitumulto, mas ele vai vir em forma de Screenjet, ok? Lembrando, o complexo tem que estar completamente cheio. Por isso, antes de tudo, dê uma conferida para ver se está completo. O meu está. Veja só que deu a mensagem de complexo cheio, galera. A gente chamou o veículo lá de dentro e mesmo assim deu a mensagem. É isso que tem que acontecer, ok? Chegamos aqui, veja só que o nosso Antitumulto está invisível, galera, aqui dentro. Eu substituo em cima dele e automaticamente, assim que eu substituir, ele já estará na vaga original. É, exatamente. Sem bugar, sem nada, ok? Então, galera, está aí. Para quem me perguntou se tinha como fazer, tem dessa forma usando o Magic Slot, ok? Espero que tenham gostado dessa dica. Me desculpem pelo vídeo longo, mas é um tutorial simplesmente para quem quer fazer e ainda não conhecia, ok? Like no vídeo é a única coisa que eu peço e um forte abraço para todos aí. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.